No último dia do festejo de São Sebastião, o padroeiro de Presidente Dutra, a praça estava lotada. Pessoas de todas as localidades vieram para prestigiar o evento. Alguns aproveitaram o feriado para sair com a família e levaram os filhos para se divertir no parque que estava no local. Muito bom, sabe? Diversão. Não é à toa que trouxe minha família aqui, meus filhos, para se divertir um pouco no parque. E sempre um momento de lazer é bom, trazer a família em um ambiente bom, confortável. Hoje com segurança, posto policial, do jeito que a gente merece. O festejo de São Sebastião já é uma tradição na nossa cidade, o nosso padroeiro é o São Sebastião. E está sendo um sucesso, a gente vê que a praça todo dia está lotada. Então isso é importante para o Presidente Dutra, né? A gente não perder os costumes e as festas de São Sebastião já foram bem maiores. Mas a gente vê que esse ano também não está diferente dos anos anteriores. Não está deixando a desejar. A praça está lotada, o leilão está aí acontecendo, né? E o público está vindo prestigiar, então a gente quer até dar oportunidade de parabenizar aos organizadores desse evento que todo ano acontece, feito pela paróquia de Presidente Dutra. A noite foi repleta de atrações. Teve o tradicional leilão, que acontece em todos os anos, e em seguida foi a vez de abrir os shows, com a primeira apresentação, a de Zé Henrique. E a expectativa é a melhor possível, porque está lotada a praça, né? E aí a gente vai subir e fazer um bom show. Fazem Deus, a música está tocando bastante, o pessoal está ligando nas aulas pedindo. E aí a gente vai fazer o máximo para que agrade a todo mundo. E daqui a pouco subir e mandar ver, velho. É simples assim. Dá uma palhinha para a gente? Homem chora? Porque homem chora 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 Sei que não foi você Que me mandou embora Vai, vai Logo depois, foi a vez de Daniel Costa encerrar a noite, fazendo uma apresentação pra lá de animada. Foi a noite, foi de novo, da gente Vai, meu Deus!